O que você fez com o prêmio do PowerCup? PowerCup. Ah, pô, vazio, né? O que eu fiz com o prêmio? Sim. Ih, meu filho, paguei minhas contas. Tô brincando. Gente, tô juntando pra comprar minha casa, né? Então ele tá guardadinho, por enquanto. Aí, quando eu comprar minha casa, aí... Tu é controlada com dinheiro, financeiramente controlada? Não. Ou é aquela de gasto mesmo? Tô, a moda caralho. Não pode ter uma roupa que quer comprar, um sapo... Não, até aqui com roupa eu sou meio desapegada, né? Mais com besteira mesmo. Ah, tô no shopping com a Maria Júlia, aí eu gasto rodado. Ontem mesmo. A Riquel e Mariana. Ontem vim a gente comprar um monte de cor pra Maria Júlia. Enfim, saí com 300 sacolas e tudo coisa desnecessária. Eu comprei uma caneta de flauta. Meu Deus do céu. Pra que serve uma caneta de flauta? Não sei. Meu Deus. Mas eu comprei uma caneta de flauta. Escrever toca ao mesmo tempo, né? Aí... É uma... Entendeu? Eu até mandei... Olha, eu ia falar o nome dele. Eu até mandei... Solota, besteira, né? Não em casa, ninguém tá vendo, não. Eu comprei uma caneta pra você escrever suas músicas, suas composições. Gente! E ela toca. E ela toca. E ela toca. E ela toca. Eu comprei uma caneta pra você ver suas músicas e ela toca. Suas composições. Você escreve e toca nela mesmo. Meu Deus. Deu? E aí eu sou desnecessária. Eu só compro coisa desnecessária. Nada útil. Não tem aquela complexa de coisa de marca, não, né? Não. Ih, minha filha, eu uso brasão. Eu também sou assim, né? Essa pegada. 25. Eu não tenho essa parada de grife, não. Mas eu gosto, tipo assim... Eu acho que minha parada é carro remoto. Eu gosto muito com isso. Eu acho pra caralho. Não. Eu gosto mais com coisa de... Minha filha mesmo. Sim. Às vezes eu quero comprar alguma coisa, tipo assim... Igual ontem eu comprei um minigame. Que foi o quê? Nintendo. Nintendo ontem. O que eles são? É um videogame portátil. Hoje no aeroporto nós vamos jogar no Mario Kart. Meu Deus do céu. E eu... Que ano? Todo mundo no aeroporto. E o povo assim, ó. Meu Deus. Que loucura. E eu... Então eu comprei o Nintendo ontem. Essas coisas assim, gente. Aí compro coisa pro meu cenário. Compro de maquiagem. Vou no Brás, compro tanto de cor. Ai. E eu sou assim. Porque eu não gosto de coisa de marca, não. Coisa de marca é... Eu gasto 10 mil numa bolsa. Sai de fora, mano. Também não. Eu tenho aquela bolsa ali porque eu ganhei. Porque eu não pago 10 mil naquela bolsa, não. Não. Eu tenho pirangas também pra falar. Ganhei. Porque senão... Eu também, velho. Tem gente que tem obsessão por gastar com... Tem. É, mano. Com marca. Mano, o cara vai na Gucci com um tênis tirado. 15 pau, um tênis. Nem caporra. É, minha filha. Donau. Cê é doido. Não vou não. 15 mil, sabe o que que é? Meu aluguel, rapaz. Cê é doido. 15 mil. Oxi. Meu aluguel é 15 mil, fi. Porque eu pago meu aluguel. Minha estadia. Sem condições. É doido. Mas amiga, que aluguel salgado também, né, menina? Aluguel salgado? Cê acha? Bicha, o que é isso? O quê? É, minha filha. Não dá fácil. Não dá. O que que eu fiz no prêmio do Palmer? Rafa, é 15 mil. Eu pago aluguel agora. Entendeu? Então é isso. Por isso que eu quero comprar minha casa. Porque aí eu saio do aluguel e pago 15 mil de parcela. Ah, meu irmão. É verdade. É, mas também você vai pegar na proporção. Um aluguel de 15 mil não é uma casa de 1 milhão, não, irmão. É uma casa de milhões. Então, às vezes, compensa até estar pagando 15 mil. Na minha cabeça, eu acho que vale mais a pena. Eu moro em casa, cara, porque eu gravo, né? Ah, sim. Então, tipo assim, é meio que o meu trabalho. Mano, tipo assim, eu tenho um pensamento de aluguel muito pá. Tipo assim, viu? Uma casa dessa, mais ou menos. É o quê? Hoje, aqui, no Paiva, que é um dos condomínios que tem aqui, que é pá. Inclusive, é uma lua de pedreiro. Beca, uma hora pá. Uma casa ali é, tipo, seis. É, seis, sete, oito. Nossa, aqui é muito. Ou mais, né, mano? Ou mais, é verdade. É mais, acho que é mais. Mas seis, sete não é muito barata. É mais, então. Deve ser mais. É uma casa muito grande. Aí o cara paga vinte e pau, quinze e pau no ano, o outro tá muito mais em conta, véi. E é uma parada que eu tenho assim, dinheiro faz dinheiro, né? O cara investe. É. E te dá o retorno, tá? Dá o retorno. Quem tá achando que, tipo assim... É o gasto. Quatro mil e não dá retorno pra ela, não. Dá. Dá, mano. Com certeza dá, dá, dá. Consegue se manter, porque grava conteúdo, grava isso, aquilo, aquilo outro. Sim. Então, tipo assim, eu não sei pra morar dentro de apartamento. Sim. Eu só moro dentro de apartamento no dia que eu tiver, tipo assim, falando, mano, tá faltando pouquíssimo pra comprar minha casa, então eu vou pegar um apartamento, tipo, de quatro mil. Aí eu pego e, tipo, mês seguinte eu tô na minha casa. Sim, sim, sim. Ah, só assim. Porque aí eu junto muito mais dinheiro do que o negócio, porque eu gasto muito mensal, né? Eu tenho um gasto mensal, assim, de vinte mil mensal. Pra mais, né, Rick? Eu acho. Então, tipo assim... É babado. Um valor, né, negado? É um valor. É um valorzinho. Eu trabalho igual uma vagabunda, mas tudo bem. Fugiu teu nomezinho aí pra gente. Eu trabalho igual uma vagabunda, mas tá tudo bem.